Olá amigos, tudo bem? Novos tempos aqui de volta para o canal Mundo Numismático. O que eu vou falar com vocês aqui é o amigo Jonas Belé, diretamente de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E hoje eu vou fazer o vídeo da moeda de um real que não tem data, pessoal. Quando tá valendo a moeda de um real que não tem data, não tem estrela, eu vou estar conversando sobre essa moeda, tu vai saber tudo a respeito, tu vai ter todas as informações guardadas, tu vai estar recebendo informações de uma fonte muito confiável, que é sobre o nosso canal. Nosso canal tem grande peso na numismática. Bom, pessoal, antes de eu entrar no vídeo, eu vou deixar uma grande reflexão aqui pra vocês, né? Eu sempre faço isso, eu gosto de misturar reflexões, meus estudos. E eu quero fazer uma pergunta pra você. O que Deus seria capaz de fazer na tua vida se tu fosse sincero? Eu queria te perguntar, o que tá indo mal na tua vida? O que está na tua vida que ainda não está alinhado? Seria teu emprego? Seria tuas amizades? Seria tua família? Seria com a tua esposa? Seria com teus filhos? O que que na tua vida ainda não está alinhado? Eu tenho um segredo pra você alinhar todas as coisas na sua vida. Seu relacionamento com Deus, com sua família, no seu trabalho, na sua igreja, aonde está desalinhado? Eu tenho um segredo pra você. Se tu fores sincero nesse problema, Deus fará tudo aquilo que está faltando pra você. Se tu usar de sinceridade nesse problema, se você começar a olhar pra dentro de você e ser sincero contigo mesmo e descobrir os verdadeiros erros, você vai conseguir acertar. Deus tem muito pra te dar. Deus quer te ajudar. Esse é o recado, amigo Jonas, pra você, que às vezes, pessoal, na maioria dos nossos problemas é causado por nós mesmos. Eu falei pra minha esposa no ano passado e vou repetir aqui pra vocês. Eu falei, sabe como é que é, Josi, que eu tô orando ultimamente? Ela disse, como? Ela disse, Senhor me protege. Aí tu pode pensar, ele tá pedindo proteção dos outros. Eu disse, não, Senhor me protege de mim mesmo. Senhor me cuida, mas me cuida de mim mesmo. Senhor me guarda, mas me guarda de mim mesmo. Guarda os meus olhos pra não ver o mal, meus ouvidos pra não ouvir o mal, minha boca pra não falar o mal. Porque o maior inimigo que eu tenho se chama Jonas Belé. Sou eu mesmo. Às vezes o maior problema da tua vida é você mesmo. 90% dos nossos problemas são os que nós causamos. Os outros 10% vem de fora. Então você tem que tomar muito mais cuidado com você do que com os outros. Você tem que melhorar você antes de querer melhorar alguém. Porque os maiores problemas que causa na tua vida é você mesmo. Abra isso, enxergue isso e você vai conseguir mudar qualquer situação dentro da tua família, da tua casa, do teu lar, do teu emprego. Escute e um dia fale nos comentários se isso te ajudou ou não. Agora vamos ao vídeo. Toca a ficha aí. Ok, pessoal, ok. Aqui tá a bichinha. Aqui tá a bichinha, olha aí, pessoal. É uma moeda sem data e até faltam algumas estrelas. Pessoal, o engraçado dessa moeda aqui, hoje, mas antes de eu falar da moeda aqui, deixa eu mostrar um negocinho. Essa moeda aqui, eu vou utilizar esse catálogo aqui, tá, pessoal? Sabe por que eu sempre mostro os catálogos que eu utilizo, pessoal? Porque muitos querem comprar. E querem que o amigo Jonas indique. Ah, Jonas, me indica um material bom aí e tal, catálogo bom. Eu uso só os melhores aqui, eu uso de pessoas, principalmente são meu amigo, né? Edil Gomes é meu amigo particular. Sei quem é o cara, é uma pessoa maravilhosa. Maurício Porto Moreira é meu amigão também. Sei quem é a pessoa. Então, se eu trabalho com o pessoal, ó, Irlês Flores das Neves é um cara que eu admiro muito, até vou conhecer ele agora numa live que eu vou fazer aqui no canal, ele vai participar. Mas eu sou admirador dele, pretendo ser amigo dele também. Então, se eu trabalho com pessoas que eu sei quem é, entendeu? Ou é meu amigo, ou é alguém que eu admiro. Então, se eu trabalho com material top, tu vai comprar esse material aonde? Primeiro link na descrição, é a nossa loja virtual. Tem a opção de tu comprar no cartão de crédito, boleto bancário ou tem 6% de desconto via Pix, tá? Então, é maneiro. Tu clica ali na nossa loja virtual, no nosso site, né? Já sai lá dentro, compra com garantia, vai ser enviado. A gente envia nas quintas ou sextas-feiras. Então, às vezes a pessoa compra no domingo, cara, ou no sábado. É, porque comprei, no sábado quer envio. Não, é uma vez por semana. Se tu comprar na sexta-tarde, só vai ser enviado na próxima quinta ou na próxima sexta. Então, não vamos tirar o sistema aqui do escritório, porque é demorado. E como a pessoa que comprou na sexta de manhã, tem o privilégio de se enviar no mesmo dia. Então, ou os envios são feitos na quinta ou na sexta, dependendo como é que tá a agenda aqui do escritório. Eu faço tudo uma vez só, 30, 40, 50 envios e faço uma vez só. Tá bom, pessoal? Porque os correios que eu tenho contrato, já buscam a mercadoria da minha casa na quinta ou na sexta. Então, eu não vou, não tenho como mudar com eles, entendeu? Não tenho como mudar com eles, certo? Beleza, pessoal. Então, olha que bacana. Essa aqui é uma moeda sem data, tá? Moeda sem data. Só que essa aqui, pessoal, existem as verdadeiras, tá? Essa aqui é uma moeda falsa. A moeda falsa não é aquela moeda que foi... Não é uma réplica, tá? Vocês entenderam que a réplica é feita pra enganar colecionadores. E, às vezes, a réplica é simplesmente pra tampar espaço no álbum. Ela nem é pra enganar, já vem escrito réplica. Aí a pessoa bota lá no álbum porque é uma data escassa e tal. Isso aqui não, isso aqui é uma falsa. É moeda que são cunhada aos milhares pra ser vendida, ser passada na rua por um real mesmo. Eles estão com a intenção de ganhar um real por moeda falsa, tá? Então, eu quando olhei ela, isso é falsa. Aí pesei e medite. Mas é engraçado que o peso e a medida, pessoal, estão quase batendo. Tá vendo? Quer ver? Vou pegar o meu paquímetro aqui, ó. Ó. Deixa eu ver se eu tiro um pouquinho o zoom pra vocês poderem enxergar. Ó, pessoal. Ela bate aqui. Deixa eu só... Ela bate a medida. Meu paquímetro não tá 100%, pessoal. Ele já tá muito usado. Ele dá uma diferençazinha. Deixa eu voltar aqui, ó. Ó. Deixa eu ver. Ele dá uma diferençazinha ultimamente, tá? De uns milimetrozinho na... Vou pegar aqui. Na ponta que se mede, né? Eu tô tentando filmar e tô tentando... Tá? Mas ele tem uma diferençazinha. Mas ele tá batendo a medida, pessoal. 27 milímetros, tá? Ele tá dando uma diferençazinha de alguns milímetros. Mas é o meu paquímetro mesmo que tá meio ruim, tá? Até as original tá dando isso. E engraçado que o peso também, pessoal. O peso do bichinho aqui. Olha aqui. O peso do bichinho aqui também tá batendo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ó. 7.1, mas deu certo. Ó. 7.1, 7 gramas. Tá vendo? O peso tá batendo e a medida tá batendo. Mas é nítida a grosselice dessa moeda que ela é falsa. Tá? Aqui, ó. Se tu pegar e raspar aqui, tu vê o quanto ela tem de borda sobrando aqui, ó. Tá? É muita grosseira essa moeda. Tu pega uma original, ela não tem esse acabamento grosso. Pode ver que é um acabamento delicado, ó. Ela vem de uma planchazinha descendo. Isso aqui é um acabamento seco, ó. Tá vendo? Olha a diferença do acabamento de um e da outra, olha. A palavra real, as linhas em diagonais, as estrelas, a efígie. Tudo é muito mais grosso, né? Deixa eu ver se eu acho uma moeda de conhecimento. Na hora que tu quer, tem uma moeda aqui, né? Deixa eu pegar uma aqui. Uma moeda difícil, tá? Ah, agora eu acho. Peraí. Aqui, achei. Pra vocês verem a diferença com a efígie, tá grossa essa moeda aqui, ó. Tá vendo a efígie diferente, ó. O olho meio esbugalhado, o cabelo meio, ó. Tá? Com a raça, tranquilo. Tá ótimo. A falsificação, eles acertaram. Eles vão... Dificilmente um caixa que vai conseguir... É um caixa do mercado aí, vai conseguir... Ah, não. Essa moeda não aceita, não é verdadeira. Engana muito. Mas por isso que a polícia, quando pega eles, bota na cadeia mesmo, né? Só que essa aqui, pessoal, é uma moeda que não tem estrela nem a data, tá? Essa moeda é falsa. Então, pode ser que tenha um colecionador de moeda falsa. Mas eu não conheço, tá? Eu vou mostrar no catálogo, se ela fosse verdadeira, o quanto vale, tá? Olha só. Pessoal, aqui tá mostrando uma da bandeira, tá? Cunhagem fraca da data em alguns ângulos chega a não ser visível, tá? Data apagada da bandeira, 180. Deixa eu ver se eu acho de outra que não for a bandeira, tá? Ó, pessoal, aqui tem uns cunhos fracos, tá? Ó. Cunho fraco do núcleo no verso e do reverso. R$40,00 tá marcando aqui, tá? Tá marcando R$40,00. Vamos ver se eu acho totalmente sem data, eu queria achar, tá? Não sei se eu vou fazer desse catálogo aqui. A de R$1,00. Umas estrelas duplicadas. Traço, traço, traço. Aqui é moedas com traços, ó. Então, não vai ter aqui, mas é isso aí, pessoal. Vai ficar em torno de R$30,00 a R$40,00 se ela for a original, tá? Mas tem que cuidar pra ver se não é falsificada. Essa aqui é falsa. Forte abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Até mais, tchau.